Olá, tá começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 20 de maio de 2019. A partir de agora vem junto comigo eu, Nilson Araújo, trazendo o que a notícia para você da nossa cidade e também da nossa região. Sejam todos bem-vindos, um ótimo dia a você que nos acompanha aqui no portal da TV SB Notícias, pelo nosso canal no YouTube também. Você se inscreve no canal, dá um joinha aí e também clique no sininho para que a gente possa avisar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. E você participando, sendo repórter por um dia através do nosso WhatsApp. O número a gente coloca na sua tela para você enviar fotos, imagens, vídeos aí das situações da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, das rodovias, das estradas da nossa região. A gente começa com uma informação da cidade americana. Veja só, uma mulher de 34 anos foi flagrada com uma substância parecida com maconha. Foi ontem, lá no CDP, Renato Gonçalves Rodrigues em Americana. Essa substância estava escondida na manga da roupa da mulher. Veja só, a mulher retirou a manga da blusa e entregou a suposta maconha para o agente de segurança. Foi detectada pelo scanner corporal. A visitante foi levada pela polícia militar até a central de polícia judiciária de Americana para o registro da ocorrência. Também foi instaurado, segundo um SAP, o procedimento disciplinar para apurar se o companheiro da suspeita estaria envolvido com o caso. Essa se deu mal. Olha, houve um curto circuito na fiação elétrica que provocou fogo e queimou galhos em árvores na rua Ernesto Naidelice, no bairro Santa Rita, foi em frente ao número 1815, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Com fogo, os galhos caíram sobre um veículo estacionado no local e o muro da residência. Vários pedidos já foram feitos para que o corte das árvores pudesse ter sido realizado. Mas, até o momento, nenhuma providência foi tomada. E precisa com urgência. O perigo que é a fiação elétrica ainda mais se cai em cima de um veículo. Olha, houve um assalto no Jardim Alfa. Foi na noite de sexta-feira, mas o carro foi recuperado ontem pela manhã. Aqui em Santa Bárbara do Oeste. O veículo Pajero foi localizado na manhã nas mediações da empresa Denso do Brasil. O veículo foi roubado durante um assalto na residência do Jardim Alfa, na sexta-feira à noite. O carro estava aparentemente intacto, com o painel danificado, sem bateria, som e chave de roda. Na noite de sexta-feira, dois ladrões armados abordaram um rapaz de 26 anos, no momento em que ele chegava em casa. E agora vem ele aqui, o professor Laércio, com as informações do esporte aqui no Jornal da TV SB Notícias. Tudo bem, professor? Tudo bem, meu amigo Nilson. Tem notícia boa aí do futebol nesta segunda-feira? Ah, segunda-feira é dia de futebol, é dia de esporte, porque a bola rolou no final de semana. E o Nilson Barbarense, Nilson. Quando todos esperavam mais uma grande vitória, uma reação na reabertura do segundo turno, a primeira rodada do segundo turno, recebeu a Itapirense, a Sociedade Esportiva Itapirense, em Antônio Guimarães. E depois de uma goleada fora de casa, de 4x0 do União, sobre o Brasílis, todos esperavam uma reação da equipe de Santa Bárbara. E sabe o que aconteceu? O que aconteceu, professor? Mais uma derrota do União Barbarense. Perdeu o União Barbarense? Decepção total em Santa Bárbara. De quando? O União entrou em campo no sábado com frio, com chuva, com estádio vazio, e perdeu para Itapirense por 3x2. Vamos aos gols. Aos 10 minutos, no primeiro tempo, Léo Brás faz jogada pela esquerda, e Alisson, de pé esquerdo, de fora da área, fez 1x0 Itapirense. Repare que a bola desvia ainda no zagueiro Richard, e toca no poste direito do goleiro Vinícius, antes de entrar. Itapirense 1, União 0. Aos 18 minutos, o empate do União Barbarense. Roubada de bola de Lubizeto, assistência de Juninho. E Luiz Antônio, de pé direito, empata para o União. 1x1. Aos 43 minutos, no finalzinho do primeiro tempo, um velho problema do União Barbarense. Deu branco na zaga do Leão. Um bate e rebate, e o zagueiro Luan, de pé esquerdo, desempatou para o time de Itapira, 2x1. No segundo tempo, aos 21 minutos, o cruzamento de Charles pela direita, e Danilinho aparece livre, livre, no meio da zaga, sem marcação nenhuma, e toca de pé esquerdo, Itapirense 3x1. Ainda deu tempo para o União diminuir. 26 minutos, pênalti em Eliandro. Ele mesmo bateu e mandou para a rede, dando números finais ao placar. União Barbarense 2, Itapirense 3. Isso tudo para um público de apenas 189 pagantes. E o Rio Branco, que folgou nessa primeira rodada do segundo turno, Nilson Araújo, vai receber agora, no próximo sábado, 3 da tarde, no estádio Décio Vita, em Americana, União Barbarense. Então, sábado, 3 da tarde, no Décio Vita, tem Rio Branco e União Barbarense. Mais um derby na história, e União tem que melhorar. Mas melhorar muito para tentar vencer o Rio Branco e se manter vivo no campeonato. Agora, tem um detalhe. O Campeonato Brasileiro da Série A, quinta rodada, pegando fogo. E sabe quem fez bonito? Quem fez bonito? O seu Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras de Filipão, no Pacaembu, venceu o Santos de São Paulo por 4x0. Bela goleada, o Verdão é líder do Brasileiro, líder isolado. E se começar a se distanciar, ninguém alcança mais. O São Paulo, no Morumbi, domingo pela manhã, apenas empatou com o Bahia em 0x0. E o Corinthians, também fez bonito no Carilli. Foi até a Arena da Baixada, lá em Curitiba, meteu 2x0 no Atlético. É isso que tínhamos do esporte, do futebol, para todos vocês que nos acompanham aqui na TV SB Notícias. Eu volto com você. A bola é sua. Meu amigo, Nilson Araújo. Obrigado, professor Laércio Ramos, aqui, falando do esporte, o que aconteceu neste final de semana na nossa cidade. Para você, uma ótima semana e até amanhã, aqui, em mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho